Olá, meus amores! Mais um dia de aula, mais um dia de conhecimento. E aí, já organizaram todo o material de vocês? Já, ó, colocaram o caderninho aí, o lápis, a borracha, já fizeram com uma promaria, já arrumaram a postura de vocês aí, tá num lugarzinho bem confortável para assistir a aula? Bom, eu aposto que sim, né? Bom, e vamos começar mais um momento de conhecimento. Quem tá na TV, não esquece, chama todo mundo que tá em casa, vem, corre, Pró Maria já vai começar. E quem tá no YouTube, curte, comenta, compartilha, olha, se inscreve no canal da Seduc, ativa o sininho nas notificações e tá tudo beleza, tudo certo. Vamos lá, né? Vamos para mais uma aula, Pró vai compartilhar aqui o vídeo, ó, o vídeo já sou eu, gente, eu vou compartilhar o slide, o nosso material aqui, né? Vamos lá, deixa aparecer aqui para nós, nosso slide, nosso material. Vamos fazer lá, Maísa, vamos fazer, vem slide, vem slide, vem slide. Cadê o slide, gente? Se o meu slide não apareceu. Ouça, tá apresentado. A técnica disse que eu não apresentei o slide, mas eu apresentei, tá? Tá aí, nossa, tá assim, tá vendo aí? Tá errado, eu não apresentei, mas apareceu, aí ela fez assim, eu vou mostrar para ela que ela tá errada. Tá vendo? Vamos lá. Mudanças dos fenômenos naturais. Você sabe o que é um fenômeno natural? Fenômeno natural, obviamente, é uma coisa que acontece aonde, gente? Dentro da minha casa ou o que acontece lá na natureza? O que acontece lá na natureza? Nossa aula de número 89. Área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês. Vamos dar uma olhada nessa imagem aí, que ela merece ser... Olha, olha direitinho as nuvens passando, né? Os raios de sol. Então, tudo isso aí são o quê? Fenômenos da natureza, a chuva, a seca. E vamos falar aí sobre esses fenômenos. Mas para poder falar sobre isso, inclusive, a gente vai precisar falar só de uma revisãozinha básica, uma retomada aí de conteúdo, né? Vamos lá. Antigamente, gente, não existia relógio, né? A gente falou aqui na aula passada sobre tempo, né? De como há essas medidas de tempo, como medir o tempo antes, o hoje. Fizemos um calendário genial, por sinal, né? E aí já fizeram o calendário de vocês, tentaram? Bom, antigamente não existia relógio e nem essas tecnologias mais atuais que temos aí para medir o tempo. Bom, e aí como era que o homem fazia? Você já sabe. Ah, como sabe. Porque a pró fez questão de explicar isso aqui para vocês. O homem, ele observava o céu. Então, o homem observava o céu. E através dessa observação aí do céu, ele ia o quê? Olha, observando que algumas coisas, elas se repetiam. Inclusive, é o quê? A posição dos astros, né? Ele olhava a estrela e sabia que daqui a tantos dias, por exemplo, o sol, ele se repetia todos os dias. A lua aparecia, né? De determinada maneira, após um determinado período. Então, tudo era contado através do quê? Dos astros. E era utilizado assim porque as pessoas não tinham, né? As pessoas da época não tinham tantas tecnologias, né? Olha só, vale a pena ver de novo. O que é para a Maria que vale a pena ver de novo? As informações que a gente vai ouvir daqui para frente. Vamos fazer uma retomada aqui de conteúdo. Por quê? E para não esquecer, vamos lembrar o quê? Que o homem se baseava aí na posição do sol, né? Para medir o tempo. Então, olha, aqui ele, ó, ia vindo meio, por isso que o nome é meio-dia, ó. E outra vez. Então, o homem se baseava aí no quê? Na posição do sol para medir o tempo. No início, ele se baseava de acordo com a própria sombra. Lembra que a Pró falou, olha, coloca aí um cabo de vassoura no quintal de casa, até um gravetinho. Se você pegar um graveto, um palito de dente, um palitinho de churrasco, um canudo, você vai observar que a posição da sombra, ele vai o quê? Mudando, né? Então, o homem, ele ficava em pé, observava assim, ó, a sua sombra e percebia que, dependendo da posição do sol, a sua sombra, ela ia o quê? Mudando, né? Em seguida, ele começou a fincar uma vareta no chão no sentido vertical. Vertical, vertical é assim, horizontal é assim. Por isso que a gente fala de linha do horizonte, ó, a linha do horizonte, ó. Assim, vertical, horizontal. Então, o homem depois, ele começou a fincar uma vareta no chão no sentido vertical. E por que ele fazia isso? Porque essa vareta ali teria o mesmo efeito de uma pessoa. Então, eu não precisava ficar em pé naquele mesmo ponto para ver a minha sombra, porque, às vezes, você não conseguia encontrar a exatidão da posição ali que você estava. E uma graveta, uma graveta, ó. Um graveto, não. Você podia só botar ali, ó, no chão, um graveto, um pedacinho de madeira. E aí, você ia observar a posição daquela sombra de acordo com o sol. Ó, o planeta realiza uma série de movimentos. A gente estudou aqui esses movimentos, que eram o quê? Rotação e translação. O planeta, ele realiza aí uma série de movimentos, todos ao mesmo tempo, né? Dois desses movimentos são os mais conhecidos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Não, Pró, a senhora só ensinou dois movimentos. Que história é essa que a Terra aí faz outros movimentos? Olha, a Pró falou, sim, que a Terra fazia outros movimentos, mas que os mais importantes. E o que tinha aí uma influência direta, né, no nosso dia a dia, era o movimento de rotação e o movimento de translação. Que o movimento de rotação era a Terra girando o quê? Como um pião. É quando a gente solta o pião, ele fica girando ali em torno, né, dele mesmo, ele vai girando, girando, girando. Esse aí era o movimento de rotação. E que o movimento de translação seria o quê? A Terra girando aí em torno do sol. E que esses dois movimentos, eles não, tipo, agora é um, agora é outro, não. Esses dois movimentos, eles aconteciam ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai relembrar aqui o movimento de rotação. Bom, esse movimento de rotação, né, acontece quando a Terra, ela se desloca em torno do seu próprio eixo. O que é se deslocar, gente? Ela é o quê? É se mover. Então, se a gente olhar aqui essa imagem, né, vamos aqui. Aqui tem um bonito a Terra, ó, o sentido de rotação. Ela tá o quê? Girando, ó, girando, 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 né? Então, ó, a Terra se desloca em torno do seu próprio eixo. Ou seja, é quando o planeta gira em torno dele mesmo. Da mesma forma aí que gira um peão. Seria como se a gente ficasse em pé e fosse, ó, girando, girando, sem sair do lugar. A diferença é que a Terra faz isso e faz um outro movimento também ao mesmo tempo, tá? Bom, o movimento acontece de oeste para o leste. E o planeta demora aí 23 horas e 56 minutos, ou seja, um dia. Que é isso, ó, que é por causa da rotação, então, que todos os dias o Sol nasce e se põe. Porque, ó, a Terra, ela tá girando, então, o Sol, ele vai iluminar partes diferentes da Terra. Então, por isso, olha só essa imagem aí, né? Se o Sol tá iluminando um determinado local da Terra, lembra da experiência que a Pró fez com a lanterna com vocês? Mas, ó, a lanterna, ela tava iluminando um local, a Pró foi girando a Terra, ó, o globo. E ele foi o quê, ó, iluminando outros lugares, né? Isso, então, o movimento acontece do oeste para o leste. E o Sol vai o quê? Nasce no leste, se põe no oeste. E o Sol vai o quê, ó, iluminando regiões diferentes do nosso planeta, tá? Como tem aqui na imagem. Já tá iluminando aqui, olha, inclusive, a parte do continente africano e europeu. E aí, se a Terra, ela vai girar, depois ela vai o quê? Iluminar aqui. E a parte que o Sol está iluminando a Terra será dia. E a parte que não tá sendo iluminada será o quê? Noite, né? E aí, vamos agora para o movimento de translação. O movimento de translação acontece, gente, quando a Terra gira em torno do Sol. O Sol é uma estrela tão grande que, para dar uma volta ao seu redor, a Terra demora 365 dias. E é justamente essa contagem aí que determina os anos. Então, o movimento de rotação é responsável pelo dia e pela noite. E o movimento de translação aí será responsável por quê? Por conta das estações do ano e por conta de todo esse ano. Como assim as estações? Porque, olha, olha só o que tem aí. Em determinado momento, será algo que a Terra vai estar um pouquinho mais próxima ali naquela região e vai ser o verão, vai estar um pouquinho mais distante e vai ser o inverno. Então, esses 365 dias aí, que é o tempo que é de um ano, é o tempo que a Terra leva aí para dar a volta ao Sol. E só uma coisinha para dizer para vocês. Não ache que ela vai devagarzinho, não, viu? Não ache, não. Inclusive, vale uma pesquisa para vocês, para ver a velocidade que a Terra gira aí em torno do Sol, né? Que a Terra dá essa volta aí em torno do Sol. Cada ano, gente, como vocês já sabem, tem 365 dias. E quando o planeta dá uma volta ao completo do Sol, nós fazemos o quê? Comemoramos o ano novo. E a gente já falou sobre isso aqui, né? Que é o nosso ano novo, né? Aqui na era cristã. Mas existe o ano novo que é chinês. E aí eles fazem o quê? Uma outra comemoração, que é em um outro mês. Lembra que a Pró explicou isso aqui? Inclusive, ela trouxe o calendário chinês aqui. Falou, né? Que existiu o ano, o ano do boi, o ano do macaco. A Pró explicou tudo isso. É por isso que vale a pena ver de novo, porque esse conteúdo é muito importante. Bom, graças às observações astronômicas, os cientistas puderam traçar um calendário de início e fim das quatro estações nos dois hemisférios. E a gente viu esse calendário aqui, né? Das datas de início de cada uma das estações. Mas que se traçou essas datas, mas não existe uma determinação exata, não. Agora acabou o inverno, não pode mais fazer frio. Agora não, primavera. Não é bem assim. Tem as datas para a gente se nortear, se basear e saber quando começa uma coisa, em que estação, inclusive, a gente está. No entanto, não é tão preciso assim. Inclusive, aqui no Brasil. Por quê, Pró? Porque aqui no Brasil a gente não tem essas quatro estações tão bem definidas. A gente tem frio e calor, na verdade. A gente tem muito mais, a gente percebe muito mais o verão e o inverno, que é quando a gente tem esse momento frio. A gente sabe que tem a primavera, que é o período das flores. No entanto, o outono, que a gente diz, ah, não, são as frutas, as folhas que caem, coisas do tipo. Essas quatro estações bem definidas mesmo, que você sabe, olha a flor, realmente as folhas estão caindo, o inverno rigoroso, o verão, que é bem quente. A gente vai ter aí aonde, olha, no hemisfério norte, aqui para a gente no Brasil. Isso aí é muito mais sutil, digamos assim, muito mais leve. Então a gente tem muito o quê? As duas características de duas estações, verão e inverno. Isso não quer dizer que a gente não tenha primavera e outono. A gente tem sim, no entanto, a gente consegue perceber durante o ano aí, essas duas estações, tá? Vamos lá. Seguindo. Essa definição de data ocorre de forma oficial, né? Como a Pró falou, mas não de forma prática, pois alguns países não possuem as estações bem definidas como o Brasil. Como a Pró falou, né? O Brasil não tem essas quatro estações aqui, né? Bem definidas. Mas vamos seguir. Bom, tem essa moça aí, super simpática, que vai explicar algumas coisas para a gente com relação aos movimentos de rotação e translação e as estações do ano. Vamos ouvir essa mocinha. Oi, pessoal. Nesse vídeo, vamos falar sobre as estações do ano. Vamos lá? As estações do ano. Antigamente, a capacidade de prever as estações de acordo com os pontos do Sol durante o ano era uma peça chave para a sobrevivência. Os babilônios, maias e vários outros povos desenvolveram seus temas para monitorar essas mudanças. Mesmo assim, demorou séculos para descobrirmos a ciência por trás das estações. Nicolau Bontérrico, nasceu em 1473, mudou totalmente os conhecimentos da astronomia, quando sugeriu que o Sol e não a Terra era o centro do sistema solar. Isso levou a uma nova noção sobre o relacionamento entre a Terra e o Sol. Agora, sabemos que a Terra tem uma órbita que não é circular, mas um pouco como uma elipse e agirem em um eixo sobre si mesma com diferentes graus de inclinação. Isso faz com que diferentes hemisférios fiquem expostos a diferentes quantidades de Sol durante o ano. Como o Sol é a nossa fonte de luz, energia e calor, a diferença na intensidade e concentrações dos raios faz com que o povo o enveno, a primavera, o verão e o outono. As estações do ano são iguais em todo o mundo, mas se apresentam de formas diferentes na superfície da Terra. Essa diferença se dá pela posição que a Terra se localiza em função do Sol. A Terra é dividida por dois hemisférios. No hemisfério norte e sul, e por uma linha imaginada chamada linha do Cadu. Além disso, a Terra se gira em torno do Sol de forma inclinada, não reta. As estações do ano são quatro. Verão, outono, inverno e primavera. As estações do ano são marcadas pelas variações do tempo, ou melhor, pelas mudanças do clima, que dependendo da localização da Terra, podem variar. Em certos locais, as temperaturas são elevadas todo ano, já em outros, como nas zonas polares, que as temperaturas são muito fritas. Podemos ver que no mês de junho, um habitante que reside sob o Trópico de Câncer tem o Sol sobre sua cabeça ao meio-dia. Em dezembro, é um habitante do Trópico de Capricórnio, que tem o Sol sobre sua cabeça. Vamos detalhar as estações do ano? No hemisfério Sul Verão, 21 de dezembro até 20 de março Outono, 21 de março até 20 de junho Inverno, 21 de junho até 20 de setembro Primavera, 21 de setembro até 20 de dezembro No hemisfério Norte Verão, 21 de junho até 20 de setembro Outono, 21 de setembro até 20 de dezembro Inverno, 21 de dezembro até 20 de março Primavera, 21 de março até 20 de junho Então galera, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e comente Voltei pra vocês Bom, uma mocinha bem novinha aí, né? Provavelmente da mesma idade que vocês E que tinha muita coisa aí pra contar Dentro do vídeo dela, ela fala sobre o Trópico de Câncer E o Trópico de Capricórnio Isso aí da linha do Equador São linhas imaginárias Como assim? Lá no globo, né? Pra fazer a divisão, né? Olha só Nessa parte aqui do globo Nessa parte aqui do globo Então, essa divisão aí Nessas linhas imaginárias É pra dizer em que hemisfério você está Então, se vocês tiverem acesso aí a um globo Ou a um mapa, né? Um mapa mundo, aberto Até na internet você vai perceber que existem linhas Não é que em algum lugar a gente vai passar E vai ter uma linha no chão, não São linhas imaginárias Pra facilitar aí as pessoas, né? Que se aprofundam nesses assuntos, certo? Então vamos continuar aqui Deixa a próxima aí daí Senão o vídeo vai começar a tocar de novo Vamos falar das estações uma a uma Tá? O verão O verão é uma estação bastante quente E aí É no verão que acontecem as trovoadas Lá no finalzinho do ano Lá em janeiro acontecem aquelas trovoadas As relâmpagas Justamente por conta do quê? Desse ambiente tão quente Ô, Pró, mas se é quente Por que da chuva? Porque a água evapora E vem esse choque térmico aí das nuvens E aí acontecem aquelas chuvas enormes Que são rápidas E tem o quê? Muita água Diferente do inverno Que a chuva vem, né? São vários dias chovendo Mas que a chuva lá não é tão forte Quanto as do verão Bom, durante esse período, né? Ocorrem chuvas de curta duração Mudanças temporais repentinas Também são comuns em decorrência do aumento das temperaturas Que favorece o quê? A formação de tempestades seguidas de trovoadas e relâmpagos Então, se a gente olhar aqui essa imagem A gente tem uma imagem aqui na nossa cidade Inclusive, a lagoa lá do Jacaré Não é isso? E aí, no verão, as pessoas têm o hábito aí de caminhar O dia amanhece mais cedo A gente tem a sensação de que o dia é mais longo Porque amanhece mais cedo Fica claro aí mais cedo Dá seis horas da tarde Ainda está de dia A luz solar está ainda presente no seu dia Então, o sol ilumina aí O nosso hemisfério sul Por mais tempo Então, é o nosso verão No verão, os dias são mais longos Porque o sol está presente aí no nosso dia Por mais tempo Então, vamos seguir O outono No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Eu já dizia Sandy e Júnior Outono Nesse período, ocorre o quê? A redução dos índices pluviométricos Ou seja, da quantidade de chuva Existe uma queda gradual das temperaturas Então, chove menos E a temperatura vai caindo Caindo Isso aí fica muito mais evidente aonde? Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país Aqui no nordeste, né? Não tem essa queda gradual da temperatura assim não Uma coisa que se diga Nossa, está começando a fazer frio Mas aí, para o pessoal lá do sul Mas por que pró é tão diferente Se é tudo Brasil? Porque, olha, lembra que a terra é curva? Então, vai ter um local aí Que os raios solares serão o quê? Menores Que é justamente essa região aí Do sul do nosso país Então, isso aí é o nosso outono É também no outono que caem as folhas aí Das árvores Que vê essa renovação Certo? No inverno, né? Uma outra foto aí De Feira de Santana No inverno, né? Aí está assim que as temperaturas apresentam o quê? Uma queda Ou seja, a temperatura no inverno Ela é baixa Ela é menor E a atuação de frentes frias Que faz a gente sentir aquele friozinho gostoso Aquela neblina Aquela preguiça da gente sair da cama Nessa época do ano É comum a ocorrência de doenças respiratórias Em virtude do quê? Da baixa umidade do ar A gente só começa o quê? Quem cansa Começa a cansar mais Vêm as gripes Justamente por conta da baixa umidade do ar E por conta das baixas temperaturas Né? Vamos seguindo aqui A primavera Uma outra imagem aí De Feira de Santana Getúlio Vargas Né? Um prédio aqui O prédio é maio A primavera é um período de mudanças Nas temperaturas, né? E um aumento gradativo aí Dos índices pluviométricos Então Começa aí a chover Um pouco mais na primavera Que é justamente a estação Que a gente está nesse momento de gravação aqui Né? E representa aí A transição entre uma estação muito seca E outra muito úmida Né? Então A primavera aí É a transição Assim como o outono O outono é uma transição Né? O outono é a transição entre o verão E o inverno E a primavera é entre o quê? O inverno e o verão Certo? Então por essa lembra das coleções de moda Primavera o quê? Verão Outono e Inverno Tá? Vamos seguindo Bom Lá no início da nossa aula A Pró falou sobre fenômenos naturais Não foi isso? Então a Pró trouxe algumas imagens De alguns fenômenos aí Que acontecem na nossa cidade Bom Essa lua aqui Maravilhosa Né? A nossa lua cheia Ela fica um pouco aí Mais próxima da terra Nesse momento E aí tem algumas pessoas Que chamam de Blumont Que seria A lua azul Que na verdade É também a lua gigante Né? E aí em vários momentos Da nossa cidade Ou da nossa cidade Em vários momentos aí Né? A gente percebe Ah, parece Ah, hoje terá Blumont Que é essa lua mais Mais próxima Né? E aí você acha Que a lua fica gigantesca E toma assim Um espaço enorme no céu E é um fenômeno natural Então aí Os astrônomos Né? Eles pesquisam E sabem exatamente Quando é que ela vai Acontecer outra vez Né? Então aí também É considerado um fenômeno natural Mais uma foto aí Da lagoa Do jacaré Lindíssima Essa imagem, né? Obviamente Porque se eu fosse tirar Uma foto do meu celular Não ia ficar tão linda assim Né? Ter sido algum fotógrafo profissional A Pró trouxe Uma outra imagem Né? Que não é tão bela Que são o quê? As secas Né? Um território aqui Bem seco E também É um fenômeno natural Esse período de seca Essa falta de chuva São o quê? É a ausência De frente fria Né? E aí a gente tem Períodos de chiagens Absurdos E obviamente Que o homem Ele sofre muito Com isso Os animais Sofrem aí Com esse fenômeno natural E aí, né? Vocês vão estudar E com o passar do tempo Vários, né? Vários fenômenos Que causam aí A seca Então aqui no Nordeste A gente fica em um período Né? Ou em um período Em uma região Que é cercada Por montanhas E que não permite aí Que as nuvens Passem com tanta Facilidade Mas o sertanejo Antes de tudo Ele é Forte E passa por tudo isso aí E ainda assim Segue sorrindo Minha gente Bom, uma outra foto Aqui de Feira de Santana Quando eu pesquisei Né? Diz que isso aqui Dizia que era O bairro do Feira 10 Né? Tô dizendo que foi Durante a minha pesquisa Mas que a prova Não tem como Falar com exatidão E aí, né? Tem esse riacho aí Que obviamente Foi após uma Trovoada E essa trovoada aí Fez com que esse riacho Ele transbordasse Né? E aí também Causando problemas Então As trovoadas Elas são o quê? Fenômenos naturais E aí quando vem Aquela trovoada Aquela quantidade Absurda aí De água, né? Alguns locais Da nossa cidade Não suportam E eu acredito Que vocês já devem Ter vivenciado isso aí Visto ou na TV Ou pessoalmente mesmo Que as ruas Elas não suportam A água das trovoadas Porque é muita água Muita água E um pouco Espaço de tempo A PROA Inclusive Mora próximo Né? A casa dela Fica próximo Desses riachos Córregos aí Não sei exatamente Como a prefeitura Prefere chamar E quando vem Aquela trovoada Ele transborda, né? E aí com esse Transbordar Aí as pessoas Ficam muito Preocupadas Por que? Porque pode causar Acidentes Para quem passa Na rua Porque ele atravessa Uma pista E aí pode causar Acidentes Inclusive Não se deve Brincar Nesse período Tá? Não se entra Nesses locais No último verão Aí se eu não me engano Foi no último verão Né? Um rapaz Acabou morrendo Aí afogado Que tava tentando Ajudar o outro Aqui em feira Então todo o cuidado Ainda assim Será pouco Bom E aqui né? São nuvens Cúmulos nimos Né? Que na nossa cidade Aí também Todo mundo ficou Meu Deus Que imagem linda Outras pessoas Ficaram assustadas Né? É um fenômeno Na natureza Aí também Os astrônomos Vão saber Explicar Com mais exatidão Que não é o caso Da Pramaria Porque ela é professora Aqui de vocês Né? Pedagoga E não astrônoma Mas aí também São fenômenos Da natureza Situações como essa Podem acontecer Né? Por conta das nuvens Da posição da nuvem E tal Da questão dos raios solares Mas também Como lá em São Paulo A gente viu isso aqui O dia que virou noite Que aí o homem poluiu Tanto que as nuvens Né? Ficaram A poluição ficou presa ali E o sol Não conseguiu fazer O que? Com que os raios solares Chegassem até A atmosfera E aí Sabe que isso é um fenômeno Da natureza? E a gente precisa ter Bastante cuidado Aí com relação A natureza Com relação A essas coisas Tá? Vamos lá Lá vem história A prova vai compartilhar Aqui com vocês O material Tá? Vai parar aqui Essa tela Vai compartilhar Uma outra Pra vocês refletirem Sobre o que é hoje O que é o que? O amanhã Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ligeirinho Uma história Na praia Ontem eu vou passear A mãe A mãe sabe Marina Vira hoje Depois que dorme E acorda Aí a mãe Apareceu com aquele tal De ontem E confundiu tudo Mas agora Carol Carol não queria pensar nisso Só queria saber De brincar com a amiga Bom No outro final de semana Carol estava na casa do pai Então Carol e o pai Foram passear na praia No sábado E no domingo O pai queria então Andar de bicicleta Só que Carol Queria ir à praia de novo E aí o que foi que ela disse? Olha só Mas Carol Ontem a gente já foi à praia Hoje a gente pode andar de bicicleta O que é ontem, pai? Ontem é o dia que já passou, Carol E o que é um dia, pai? O pai pensou um pouco e respondeu Um dia, Carol Ai, filha Como o pai vai te explicar O que é um dia? Eu não sei Você não é pai? Pai sabe um monte de coisa Eu sei, filha Mas às vezes É difícil de explicar Mas vamos lá Um dia é o tempo Que você fica acordado Brincando Vai à escola Faz um monte de coisa Até chegar de noite E você ir dormir Isso é um dia Olha só As coisas que ela faz Durante o dia Tá vendo? E aí ela dormiu E se você Não for na escola, pai? Vai ser dia do mesmo jeito Um dia inteiro Tem uma parte Que é clara E uma parte Que é escura Carol pensou 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 Até falar de novo Ontem é um dia Que dormiu, pai É filha Isso mesmo Um novo dia Quando acorda Fica sendo hoje E o dia que dormiu Fica sendo ontem Aí olha Ela acordando Bom, e o amanhã É um hoje Que vai acordar É isso aí, Carol Pois é Ah, gostei disso, pai Então amanhã Eu vou voltar Para a casa da mamãe? Vai sim Amanhã você vai acordar Você vai voltar Para a casa da sua mãe Porque amanhã É o dia que ainda Vai o quê? Acordar Ó, pai Eu quero ligar Para a mamãe Para contar Essa novidade Você liga, pai? Claro, filha Sua mãe vai adorar Oi, mãe É a Carol Oi, filha Tudo bem? Ih, mãe Sabe o que eu descobri? Que amanhã Eu vou para a sua casa E que hoje É um dia inteirinho E que ontem É um dia Que foi dormir E que amanhã É um hoje Que vai acordar E que Olha só Viu só? E aí Deixar para fechar aqui E compartilhar O outro material Para vocês Vou compartilhar A tela E Vamos lá Para encerrar aqui O nosso Lá vem história Encerrar a nossa aula E façam como o Carol O Carol descobriu Que tinham aí Três possibilidades O amanhã Que ainda está por vir O hoje E o ontem Que já passou E isso só é possível Através do que? Do movimento De rotação Então Finalzinho da nossa aula Lava uma mão Lava outra Usem álcool em gel Usem máscara Se protejam Se cuidem E um brejo de Pró-Maria Para vocês Tchau Tchau Lava outra Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL